Música Divino Pai Eterno, receba o louvor Bendito para sempre, bendito Divino Pai Eterno, receba o louvor Bendito para sempre, bendito Ó filhos do Senhor, bendizei o Senhor Ó povo peregrino, bendizei o Senhor Divino Pai Eterno, receba o louvor Bendito para sempre, bendito Divino Pai Eterno, receba o louvor Bendito para sempre, bendito Ó santos e humildes, bendizei o Senhor Devotos do Divino, bendizei o Senhor Divino Pai Eterno, receba o louvor Bendito para sempre, bendito Divino Pai Eterno, receba o louvor Bendito para sempre, bendito Romeiros e humildes, bendizei o Senhor Famílias do Brasil, bendizei o Senhor Divino Pai Eterno, receba o louvor Bendito para sempre, bendito Divino Pai Eterno, receba o louvor Bendito para sempre, bendito Bendito para sempre Pai, bendito Bendito, bendito, bendito é o Senhor Meu Divino Pai Eterno, meu Senhor e meu Deus Que alegria Pai, que alegria Meu Pai, estar em Tua casa, em Teu santuário É o programa Boa Noite Meu Pai que vai ao ar Boa Noite Meu Pai Ah, entrando em Sua casa, que maravilha Hoje é quarta-feira, hein Quarta-feira é dia 26 Dia do Vovô, ah, dia da Vovó Dia de São Joaquim e Santa Ana Paz de Nossa Senhora Benção, benção, benção do céu A todos que rezam conosco Principalmente o Vovô e a Vovó Benção do Pai Eterno Mais uma vez Rodolfo, bem bonito Divino Pai Eterno, receba o louvor Bendito para sempre, bendito Divino Pai Eterno, receba o louvor Bendito para sempre, bendito Bacana demais, que benção, que benção do Pai Eterno Está com você meu amigo, está com você minha amiga Nesta noite de quarta-feira, é isso aí É isso aí, aqui do Santuário do Divino Pai Eterno Na casa do Pai Com esse rapazinho do lado aí que sumiu esses dias Me largou na mão aí Mas o, ah, o maestro é show O maestro, você está assistindo com certeza aí O senhor é show, show de bola maestro Mas o menino voltou Ele está aqui, Rodolfo E nós estamos juntos Eu também né Rodolfo Porque eu passei uma semana fora Pois é rapaz Benção do Pai Eterno, benção de Deus Sumidão né Ah, estamos juntos e misturados Este programa aqui é o melhor da noite brasileira É o Boa Noite meu Pai Não tem para ninguém Não tem para novela, não tem para jornal Não tem para ninguém É a gente mesmo, é nós Rezando com você meu amigo, minha amiga Somos nós que estamos juntos Juntos, juntinhos mais uma vez Com muita alegria Aqui Na TV das bênçãos A TV Pai Eterno A TV das bênçãos do Pai Entrando em sua casa Entrando no celular Aonde for Às vezes você está aí no metrô No ônibus Né, no aplicativo No celular Rezando conosco Boa noite, boa noite Boa noite meu Pai Benção para você Benção para a sua vida Da sua casa, da sua família E a partir desse momento Agora você liga no telefone Que vai aparecer aqui Olha aí O telefone dos filhos e filhas Do Divino Pai Eterno Hein Esse telefone é Mamão com açúcar Você já sabe Vou repetir 62 3506 9800 Está aqui ó 62 3506 9800 Telefone dos filhos e filhas Do Divino Pai Eterno Liga, liga, liga agora Hein Liga aí Faça parte dessa família de amor Dessa família de evangelização Dessa família dos filhos e filhas Do Divino Pai Eterno Liga agora 62 Liga agora 62 3506 9800 A gente, olha só A gente está construindo Nada mais, nada menos Nada mais, nada menos Do que o maior santuário do mundo Dedicado ao Divino Pai Eterno A Deus A Deus que é Pai A Deus que é Pai Que é bênção Que é dono de tudo Ah, mas o Pai não precisa do santuário Não é que Ele precisa É nós que precisamos Nós é que devemos louvar Nós é que queremos construir Um local de culto De adoração De bênção De louvor De Rodolfo cantando De nós rezando De o povo louvando E recebendo graças Bênçãos Curas Milagres É nós que precisamos Lógico É lógico O Pai Eterno precisa Porque o mundo inteiro As estrelas Tudo é do Pai Mas nós precisamos Por isso nós vamos construir O maior santuário do mundo É aqui em Trindade, Goiás Ajude Liga agora 62-3506-9800 Liga agora Faça parte dessa família Faça seu cadastro Colabore mensalmente Não importa o valor Não importa quanto Colabore Importante é contribuir Mensalmente Mensalmente 20, 30, 40, 50 Não interessa quanto Mas contribua Mensalmente E também para manter A TV Pai Eterno Funcionando 24 horas no ar Que é uma TV É aberta, né Aberta, cara Ajude a gente Tá bem? Deus te abençoe Deus te guarda E te faça sempre feliz Amém Amém Rodolfo, boa noite Meu amigão E aí, padre Quanto tempo Firme e forte Coisa boa Coisa boa Te ver aqui Igualmente Quanto tempo Animado Sempre, né Ainda mais agora Que o senhor voltou Ficou dois meses fora daqui Viajando Viajando o mundo Conhecendo novos lugares Não é verdade? Ou não? Ou eu tô errado? Eu vou ficar até calado agora Rodolfo É, o senhor sabe que é verdade Uma semaninha Uma semaninha de folga Uma semaninha de folga Bem, 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 bem Aproveitada Bem aproveitada Na minha querida Nova Chavantina No Mato Grosso Olha só Com os amigos locais Com as famílias Comendo um peixinho fresco Feito na hora ali Ah, comendo uma coisinha bacana Um churrasquinho de carneiro Coisa deliciosa Tá invocada, hein? Coisa boa Uma semaninha, cinco dias Bem aproveitada Graças a Deus Agora você não Você é gente boa Boníssima Parabéns Que bom, obrigado Você tava longe, hein? Hã? Hã? Eu fui um pouquinho longe também Fui aproveitar o restinho das férias Dos meninos Pra poder levar eles Pra passear Fala nisso, como é que tá seus filhos Tá bem? Graças a Deus Tá tão bem, viu padre Manda um beijão pra eles aí Hã? Manda um beijão pra eles aí Pois é Deixa eu mandar um beijo Pros meus meninos Pros Pietro, pro Inácio Meus fiotinhos, né? Tão bonitinhos os dois Aproveitaram bastante, viu padre? Muito, muito Brincaram bastante Aproveitaram o restinho das férias aí, ó Né? Na verdade, todas as crianças Todos os alunos Voltam na próxima semana Eu quero mandar um beijão Pros meus fiotinhos Tá bom? O papai ama muito O que que eles acham Quando vêem um pai Um pai careca igual a você, assim? Eles falam O Inácio, principalmente Que eu falo assim Inácio, você vai ficar careca Igual o papai Ele, não Não quero Mas ele não escapa não, viu padre Tadinho, bichinho Vai ficar Bom demais Olha só E hoje, padre Também é dia dos avós, né? É, isso aí Que coisa boa Quero mandar um abraço também Pro meu pai, que é avô Né? Também pra Pra Dona Valdeína Pro Sr. Rubim Que são os avós dos meus filhos Né? Um forte abraço pra vocês Viu? Também quero mandar um abraço, padre Pra Dona Badia Que é a vovó do Dêner Tá? Ela que tá assistindo Tava aqui na missa Já foram Deve ter chegado em casa Deve estar assistindo a gente, né? Um abraço pra senhora, viu? Dona Badia Grande vovó E olha, gente Vocês podem participar conosco Através das redes sociais Faz o seguinte Pega a sua rede social aí agora Seu Instagram Seu Facebook E manda uma mensagem De feliz Dia dos avós Pro seu avô Pro seu avô Ou pra aquela vovó De consideração Aquele vovô de consideração Viu? Então manda uma mensagem Bem bacana Através das redes sociais Da TV Pai Eterno Não perde tempo não Vamos fazer Desse dia tão lindo Que é o dia dos avós Que são aquelas pessoas Que a gente ama tanto, né? Então vamos fazer Desse dia Fechar Na verdade Fechar esse dia Com chave de ouro Mandando uma mensagem Bem bonita pra eles, tá bom? E se você estiver perto Do seu vovô agora Da sua vovó Manda uma foto pra gente Lá Através do Instagram Da TV Pai Eterno O que você vai fazer? Você vai publicar Uma foto no seu Instagram Tá certo? Lá no seu Stories Ou lá no Feed E você vai marcar A hashtag Que tá aqui em cima Ó, bem aqui ó Boa noite meu pai Hashtag Boa noite meu pai E você também vai marcar Arroba TV Pai Eterno Porque fica mais fácil Da gente encontrar Sua foto, viu? Então se você tá aí Com a sua vovó Com o seu vovô Manda uma foto pra gente Pra gente te conhecer E conhecer eles também Coloca o seu nome O nome deles A cidade de onde você tá falando Pra ficar mais fácil, né? E agora O padre Como é um cara Que gosta de uma foto Gosta de uma selfie Vai te ensinar Como é que tira uma selfie Bem bonita aí com o seu vovô Vê como é que vai ficar bonita aí Ah, que coisa boa, hein? Que coisa boa Faça assim Manda pra gente aí No hashtag Boa noite meu pai Isso E eu vou conversar Com os devotos e devotas agora Ô Rodolfo Aqui na frente Qual cidade lá Qual cidade lá Nós pertencem assim Ariquemes Jaru Que ficamos no meio Ariquemes É, Jaru Mas a nossa diocese é Porto Velho Porto Velho Diocese Porto Velho Qual que é mais pertinho assim? Diocese Porto Velho Bênção do Divino Pai Eterno Pra todo o povo de Porto Velho Pra todo o povo do estado de Rondônia Pra todo o povo que reza conosco Bênção do Divino Pai Eterno Bênção de Deus Saúde e proteção Todos os dias A senhora é vovó? Sou bisavó já Bisavó? Sim Coisa boa Coisa boa De novo o nome da senhora Que eu esqueci Tereza Tereza Rodolfo Em nome da Tereza Que é bisavó Sim Banca tá parabéns Pra todos os vovôs E todas as vovós do Brasil Agora, vai lá Parabéns pra vocês Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com imensa alegria Suplicamos ao céu Proteção Proteção de Maria E as bênçãos de Deus Viva os vovós e vovós Viva a coisa boa Tereza O que você quer pedir pro Pai Eterno, filha? A paz, né? A paz, a saúde Que a gente precisa muito, né? E que nós esteja uma boa viagem de volta Porque a gente corre muito risco, né? É É muito longe, não é perto Longe É muito longe Só vê já outras vezes aqui? Não, a primeira vez Primeira vez Então, muito curiosidade Que eu via na televisão Acharam muito bonito Mas nunca achava jeito Aí eu convidei a minha nora Que ela que não quis vir pra cá Ela topou Que ela topa tudo, né? É E lá vem nós Então, graças a Deus Lá vem essas duas Nós três Eu, a minha filha e a minha nora A sua filha também vem Essa é a minha filha Essa é a filha A outra é a nora Deu os três Se Deus quiser Pegou ônibus Avião 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 E vem pra cá Chegamos Nós demos uma erradinha aí pra acertar Mas Chegamos Chegamos Vai ficar até que dia? Sexta-feira nós vamos embora Até sexta-feira Sexta-feira Amanhã, se Deus quiser Não vou testar a missa lá na Amém A hora que só for sair daqui Amanhã só tá aqui então Amanhã ainda Amanhã sim Amanhã só procuro o padre aqui Esse padre aqui O padre João Busca aqui Vou dar uma lembrança Da senhora do pai eterna Se eu levar Pode ser? Pode ser Um presente no dia do vovô e da vovó Obrigada Tá bom? Tá bom Amém Deixa eu falar com essa menina aqui Que é a filha da senhora Boa noite, filha Boa noite Tudo bem? Tudo bem Qual o seu nome? Lucineide Pereira das Neves Bem, Lucineide Você tá lá em Rondônia também? Oi Você tá lá em Rondônia também? Tô em Rondônia Coisa boa 27 anos 27 anos Eles vieram primeiro Amém, Lucineide Olha pra lá Você quer mandar um abraço pra quem? Um abraço pra quem lá que ficou? Ai Vou mandar um abraço lá Toda a minha família Lá de Rondônia Lá de município de Cacolândia E também A minha família Lá do Espírito Santo De Nova Venécia Que nós viemos de lá Espírito Santo E lá tem muitas pessoas Que participam hoje Tá assistindo Eu tenho certeza que tá assistindo Que sabe que nós estamos aqui Então um abraço pra eles todos lá Ah, o povo capixaba Tá sempre aqui Viu? Povo bom Povo bom Sempre, sempre, sempre Rezando Presente Benção do Dino Pai Haja de volta E também Que dele Olha Por todas Nessas pessoas Que estão precisando Né? Hoje De muita atenção De muito amor Que tem muitas pessoas Né? Muitos avós Hoje Que não tem o seu carinho Dos seus avós Não tem o amor Né? Dos Dos filhos Dos netos Então Por todos isso Olha, eu vou aproveitar Que a senhora tá falando aqui Vou Vou rasgar o verbo agora Em povo Gordova Opa O neto e neta Que explora o avô Não vai pro céu não É verdade Hã? É verdade Não vai pro céu O que que é isso? Tem muito neto Neto explorando A gente sabe O que que é isso A gente sabe Tem avô que chega aqui Olha, padre Minha aposentadoria acabou Tanto empréstimo Tanta coisa Passando fome Né? Lá na cama Sem cuidado Às vezes sem trocar uma fralda Não Tanta coisa que a gente ouve, gente Absurdo, viu, Rodolfo? É isso mesmo É um absurdo Aproveitando Eu vou rasgar o verbo logo É tanta coisa que a gente ouve Que é uma coisa assim Cabulosa Irresponsável E olha, padre Os avós dão tanto amor Não é? Os avós dão tanto amor Para os netos Né? Que às vezes cria como filho E às vezes tem pessoas Que fazem dessa forma Retribuem dessa forma Tão assim Triste, né, padre? É, pois é Na hora que mais precisa Fazem dessa forma E às vezes você não faz isso Nada disso Mas também é nervoso Com sua avó Às vezes você não faz nada de errado Mas é nervoso demais Não tem paciência Você também vai ficar idoso Ou senão vai morrer antes, né? Ou vai ficar idoso Ou vai morrer antes Então, paciência Às vezes você não faz nada de errado Com sua avó Sua avó Mas não tem paciência Paciência Ama, cuida Né? Queira bem Né? É isso? Eu também, padre Eu quero agradecer, né? O pai eterno Que este ano Eu estou muito abençoado por ele Né? Que eu tive dois netos Dois Um casal, né? Graças a Deus Parabéns Hoje, este ano Foi bobo Duas vezes Pois, vovó Pois, vovó Vamos rezar a Ave Maria? Vamos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois nós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pai eterno abenço a vocês E a todas as famílias do Brasil Pai do Filho e do Espírito Santo Obrigado meninas Amém Vai com Deus Trega o microfone Aquele rapaz Gente, a gente fala assim, né? Meio bravo, assim, nervoso Mas é porque tem muita coisa séria, viu? Tem muita coisa séria Que não pode acontecer E hoje é dia do vovô e da vovó Ame Ame Agradeça 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 Somente agradeça A Deus A pessoa que está do seu lado aí Que faz parte da sua vida E se não faz parte do seu lado aí Aonde estiver Onde estiver, agradeça Seja sempre generoso Gaste o que você tem Dinheiro, tempo Ajudando Querendo, amando O vovô e a vovó Seus pais também Amém E vamos agora falar aqui Com mais gente bacana aqui, ó Um povo que torce para o Goiás Aqui, veterano Ô, padre Goiás Não, vila Sim, engraçadinha, né? Tem até o símbolo vila no peito aqui, Rodolfo A gargantilha dela Que coisa boa Você está boa, filha? Graças a Deus Amém É porque passa muita gente Eu não guardo os nomes Eu tenho que falar o nome de novo Alessandra Tudo bem, Alessandra Tudo bem, graças a Deus E essa menininha linda aqui, maravilhosa Minha neta, Helena Linda, linda, linda Tudo bom, Helena? Ô, Helena Me empresta esse bico para mim É da Barbie? É do filme? A Helena vai para o filme da Barbie Com o bico rosa Coisa boa Você está boa, Alessandra? Graças a Deus Estamos todos bem Tudo bem Tudo recuperado Minha mãe está bem aí Está bem Graças a Deus Eu quero agradecer hoje Bem, bem do céu E essa outra moça bonita aqui É a sua neta ou filha? Essa daí é neta da minha irmã Da sua irmã Como é que é o nome dela? Eu chamo Júlia Você chama Júlia? Aham Júlia, tudo bem? Júlia Glória 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 A senhora está boa? Eu estou ótima Falando com você Saúde está boa Minha saúde está ótima Graças a Deus E a cirurgia também está ótima Está ótima Eu vim aqui também Agradecer a minha nora Pedir adeus para ela Que ela fez a cirurgia E está recuperando bem Graças a Deus Amém, amém Vamos resolver a Maria juntos Vamos realizar Muito obrigado pela vida Saúde dessa filha Que está Graças a Deus Bem Mas mesmo assim Nas tuas mãos Pai Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Divino Pai Tenho que continuar Abençoando a casa de vocês A família toda Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Diga que vocês vão me chamar Para comer um frango lá Vila Mas igual o senhor falou Estou achando graça nisso não Vila Que vila O que senhor Estou esperando o frango lá Qualquer hora dessa Eu vou lá invadir a casa de vocês Obrigado gente Vai com Deus Povo do Vila Coisa boa Coisa boa Benção do Pai Eterno Benção de Deus Vou para o intervalo E é já Já Estaremos de volta Amado Jesus Amado Jesus José Joaquim Ana e Maria Eu vos dou O meu coração E alma minha Amado Jesus Amado Jesus E alma minha E alma minha Assisti-nos por piedade E na última agonia Glória seja ao Pai Glória seja ao Filho Glória ao Espírito Santo Seu amor também Ele é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre Sempre Amém Benção do Pai Eterno Benção de Deus Benção do céu Para você que está conosco Nesta noite belíssima De quarta-feira E olha aqui Quem manda abraço para os avós Ô Rodolfo Foi a nossa social media A Luana É a Luana Que está aqui conosco No estúdio Ah na igreja Que não é estúdio Está quebrando a igreja aqui Ah Está destruindo o cenário Aqui tudinho A Luana A Luana Mandando abraço Carinhoso Aos seus avós maternos A Irosina Maria E o senhor José Batista Ô dona Irosina Ô senhor José Batista A neta de vocês Está mandando abraço A Luana E também Ela pede uma prece Cheia de saudade Pelos avós paternos Que já estão no céu A Ercília Moreira E o senhor João Marciano de Brito Benção do Pai Eterno A todos os vovôs e vovós Que estão junto do Pai Lá no céu Parabéns Doninha Parabéns E tem mais gente Mandando abraço também Viu padre O Jonas Santos Está mandando abraço também Para o seu vovô Para o senhor Alberto E o Dere Que eles não tinham chegado lá Na hora agora chegou Ó dona Badia Um forte abraço Para a senhora A vovó do Dene Esse cabra gente boa Grande amigo meu Aqui de Trindade Obrigado por tudo Viu Ó parabéns Para todos os avós Viu E para você Que vai se tornar vovô Parabéns E o Deus abençoe Muito 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 Você está falando Tão bem do Dene Que você está Devendo dinheiro Para ele Não está pagando É padre Estou tentando assim Sabe amenizar A situação Antes de ir para o telefone O diretor Tenho que mandar Uma mensagem aqui Olha só Pedir oração Pelo senhor Luiz Tomé Luiz Tomé Que Teve um acidente Ele sempre estava aqui Na novena Ele saiu para vir Na novena Do perpétuo socorro E foi atropelado Por um carro Quebrou a perna Trincou a coluna Três vértebras Está lá No hospital No gol E o senhor Luiz Tomé Está pedindo oração E a família Os amigos Vieram aqui hoje Pedir para a gente Rezar aqui no programa Pelo senhor Luiz Tomé Que já está 29 dias No internado Nas mãos Do divino Pai eterno E os médicos Realmente Preocupados Todos Preocupam a família Então Pensamos ao Pai eterno Pela vida Do senhor Luiz Tomé Para que ele volte Para que ele recupere A sua vida A sua saúde Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Mãe Santíssima Cubra o vosso filho Luiz Tomé Com teu manto de amor Amém E eu vou falar no telefone Com alguém Está do outro lado Para falar comigo É a Evelyn Evelyn Boa noite Boa noite Padre Dom Bosco Tudo bem Minha querida Tudo ótimo Senhor Graças a Deus É que de trindade mesmo Né Evelyn Sim Devota desde o dia que nasce Amém Tem tempo que você nasceu Tem né Evelyn Uns 60 né Uai 29 29 só Ah coisa boa Coisa boa Ué Evelyn Jovens E aí Como é que é Estar aqui na casa do Pai Eterno Na cidade de Santa Do Pai Eterno Morar aqui em Trindade Gosta ou não? Não tem jeito de não gostar É uma bênção É um privilégio muito grande De morar aqui E estar num lugar Estar tão abençoado Como trindade Amém Amém Evelyn E sendo assim O que é que você quer pedir Para o Divino Para Eterno Nessa noite O filho Ah nós pedimos Apenas saúde O revivente corre atrás Amém Amém Saúde Bênção Proteção Todos os dias Para sua casa Você tem vovô e vovó Vivo ou não? Tem Vovó Visa Visa ainda É Coisa boa Hein Coisa boa Por todos eles Para sua casa Para sua família Que coisa boa Amém 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 Vamos rezar a Ave Maria Junto comigo Evelyn Por favor Vamos Vamos junto Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita Bendita Suas vozes Entre as mulheres Bendita O fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Cretadores Agora na hora De nossa morte Amém Pai Atene te abençoe Abençoe você Sua casa Família Seu esposo Cleiton Toda casa Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Obrigado Evelyn Com Deus Foi nada Deus também E eu vou falar agora Com a presença Dos amigos Que estão lá De Paraíso Tocantins Aqui visitando a gente Boa noite Minha amigona Boa noite Tudo bem Tudo bem Graças a Deus Qual o seu nome Nidia Nidia Rejane A Nidia Rejane Com a filhinha dela Que está aqui A Vitória Com o pai Seu José Borges É uma família Que reza conosco Numa paróquia Redentorista Lá de Paraíso Tocantins A Paróquia São José Operário Da qual eu fui Paro com seis anos Estão visitando aqui Trindade Me visitando Vendo a realidade Nossa aqui E também Participando do programa Né Nidia Sim, sim Com certeza Belíssimo programa Belíssima paróquia Como é que está lá A cidade de Paraíso Tocantins Manda um abraço Para o pessoal lá Que assiste Queria mandar um abraço Para todos os paroquianos Da Paróquia São José Operário Para os nossos Padres E para todos Os fiéis Que rezam Junto com o Pai Eterno E com o Padre Bosco Amém Nidia O que você quer pedir Para o Divino Pai Eterno? Muita saúde Paz Bênçãos nos lares Daqueles que estão Enfermos E necessitando De paz De espírito E da alma Também Amém Amém A Nidia é cantora Agora no final do programa Ela vai junto com o Rodolfo Soltar a voz Né Rodolfo? Muito bem Já cantei com ela Já viu Padre? Já? Já A Nidia tem uma voz Abençoadíssima Linda demais Abençoadíssima Abençoadíssima Vai soltar a voz Aqui a pouquinho No programa aqui Deixa eu falar com essa menina Aqui Boa noite filha Boa noite Padrinho Tudo bem? Tudo bem? Ah ela já revelou Minha filhada Vitória Desde o batismo Tudo bem Vitória? Tudo Já está com quantos anos Vitória? 11 anos Fazendo sexta série 11 anos Que série que você está fazendo? Sexta Sexta série Parabéns Parabéns O que você gosta de comer em Vitória? Eu gosto de comer É Bom Feijão Tropeiro Arroz Feijão Carne assado Churrasco Batata frita Essas coisas Não gosto de comer nada não Só o que tem Coisa boa Coisa boa De piscina você não gosta não? De piscina eu gosto Mas o problema é Isso aqui Que dá o maior trabalho Para desembaraçar depois A Vitória Pelo menos tem né Para desembaraçar Ainda bem que você tem Eu nem tenho Para desembaraçar Aí é o problema Deixa eu falar com o seu avô Zé Borja aqui Bom Zé? Bom Graças a Deus Graças a Deus O senhor torce para o Corinthians É desse menino? Eu sou Olha o verdão Pão merece toda a vida Verdão Pão merece Coisa boa Zé Você está bem meu irmãozão? Bem Graças a Deus está bom Quer pedir o que para o Pai Eterno? Eu peço ao Pai Eterno Muita saúde Né? Felicidade Saúde para todos nós Que temos Minhas filhas Para netas Que eu tenho Né? Três netas Tenho uma bisnetinha Amém Que Deus Pai Divino Pai Eterno Abençoe a todos eles E que dê saúde para eles E para nós E para todos aqueles Que precisam De Saúde Né? Deus abençoe Amém Amém Vamos rezar Ave Maria Junte Vamos Vamos rezar Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Precadores Agora e na hora De nossa morte Amém Maria Vitor O que você vai cantar Para nós Hoje aqui? Eu não sei não Mãe do céu você sabe? Vamos lá Pode ser? Pode Vamos lá Mãezinha do céu Eu não sei rezar Mas só sei dizer Que eu quero te amar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha eu quero Viver lá no céu Mãezinha eu quero Viver lá no céu O volume de voz bonito Puxou para a mãe Eu puxei para a mãe Vai com Deus Deus abençoe E agora a gente reza aqui no final Amém? Amém? Fica ali Fica ali um pouquinho A gente está junto Coisa boa Coisa boa Tem mais gente para rezar conosco No telefone A Noeli Boa noite Noeli Boa noite Tudo bem minha querida? Tomei a roupa da garganta Mas estou bem Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Noeli Graças a Deus Hoje com as bênçãos do Pai Eterno Com as bênçãos do céu Lá de Charqueadas Rio Grande do Sul Você quer pedir o que hoje? O que você quer pedir hoje Para o Pai Eterno Filha? Pedir saúde E paz Para o mundo inteiro E união para a família E muita saúde Para o Deus Porque os vovôs e as vovó Eu estou uma né? Amém Você é vovó? Sou vovó e bisavó E bisavó Parabéns Viu? Parabéns pelo dia de hoje Para você E para todos os vovôs e vovós Que rezam conosco Saúde Benção do Divino Pai Eterno Hoje e sempre Noeli Doze netos Doze netos Doze netos E dezessete bisnetos Ah Dezessete bisnetos Benção do Pai Eterno Vamos rezar pelos netos E também por todos Os avós Do Brasil Reza comigo Noeli Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Deus abençoe Filha Com Deus Amém 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 O José Carlos Souza Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Falou assim Pai Eterno Mande Ajuda para minha família Para que toda a desavença Fique fora de casa A Ana Beatriz Mendes Ribeiro Lá de Belo Horizonte Falou assim Pai Eterno Peço por meus estudos Preciso de sabedoria E bons resultados O João Paulo Oliveira Lima De Salvador Ele pede orações Pela Maria Eduarda A Carla Cristina Santos De Recife Ela pede orações Por sua mãe A Maria de Lourdes A Rafaela Alves Castro Lá de Brasília Ela pede Ao Pai Eterno Que ele Te dê paciência E calma Para lidar Com os problemas Da vida O Ricardo Silva Santos De Fortaleza Ele pediu assim Divino Pai Eterno Proteja e abençoe O meu trabalho A Júlia Mendonça Almeida Lá de Porto Alegre Ela pede orações Pelos menos favorecidos Pelos desabrigados E famintos Que encontrem acolhimento E suprimento De suas necessidades Que possamos ser instrumentos De amor Com paixão Amém O Pedro Henrique Torres Lá de Belém Ele deixou a seguinte mensagem Querido Pai Eterno Peço que proteja Meus amigos E familiares Em suas jornadas diárias Livra-os De qualquer perigo E conceda-lhes saúde E felicidade A Isabela Carvalho De Souza Lá de Curitiba Ela disse assim Pai Eterno Traga cura e alívio Para todas as pessoas Que estão enfrentando Enfermidades Especialmente Aquelas pessoas Que lutam Contra doenças graves Conforte suas famílias E fortaleça Suas esperanças O Luiz Carlos Ele falou o seguinte Pai Eterno Pede orações Pela estabilidade E prosperidade No trabalho A Amanda Torres Oliveira Lá de Natal Ela pede Pela paz No mundo todo E a última Aqui padre A Gabriela Fernandes Alves Ela pede orações Para que nunca Nunca desanime E continue sempre Na caminhada Da sua fé Benção do Divino Pai Eterno Para todos Que rezam conosco Nessa noite bonita Benção do céu Benção de Deus É o programa Boa noite Meu pai Entrando em sua casa Benção para você Para você Que está aí do outro lado Benção 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 Saúde Proteção divina Em sua vida Vamos para o intervalo E voltamos Já Já Viva 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 O Divino Pai Eterno De coração Aqui viemos Te louvar Nossa vida Em alegria Nós queremos Consagrar Por tantas graças Obrigado Pai de amor Da tua bênção Ó Senhor E aqui de novo Vem de voltar Viva 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 O Divino Pai Eterno Viva 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 O Divino Pai Eterno Rodolfo é doido pra gritar a vila Ele é Acho que eu vou errar É quase Você tá doido pra gritar a vila Rodolfo Já pensou Viva Uma hora te pega ainda Rapaz Você vai cair O dia que eu falei Eu falei consciente Rodolfo Não entende Rodolfo Você é gostoso Vamos agora acompanhar O nosso Alô Devoto Que tem uma matéria Importantíssima Sempre pensação de conta Sempre, sempre informando O que acontece Aqui em Trindade A TV Pai Eterno E tanta coisa bonita E maravilhosa Alô Devoto Agora sim Ah, já vejo ali A Dona Josefa Essa é a famosa Vó Josefa É isso mesmo Vanessa Essa é a minha Linda vó Deixa eu dar um abraço Na vó então Tudo bem Dona Josefa Seja bem vindo Tá bom Muito obrigada Dona Josefa Hoje a gente escolheu A senhora Porque além de avó A senhora é uma devota Evangelizadora Uma devota do Pai Eterno E tem muitas graças Pra contar do Pai Eterno Que a gente já sabe Porque assim A Ana Luísa já contou Muita coisa pra nós Me conta uma coisa Como que a senhora descobriu Essa devoção ao Pai Eterno Foi desde criança Foi após se casar Em que momento da sua vida A senhora descobriu Essa devoção Ó, o negócio é o seguinte A gente morava No estado de Minas, né Então o pessoal Que a gente morava Na fazenda deles Eles surgiu Quando O milagre Divino Pai Eterno Aqui na Trindade E eu fiquei imaginando Assim Todo mundo Se arrumava Nesse tempo Vinha de pau de arara Aí eu ficava Tomando conta Da casa do pessoal Eu e meu marido Mas eles matavam A gente matava vaca A gente fazia doce Era doce de leite Era doce de mamão Doce de pé de mulher Que a gente fazia Matava porco Matava vaca Trazia as latas de carne E enfrentava o carro Era um pó de arara Nesse tempo Aí eu ficava assim pensando Meu Deus Todo mundo tá indo Nesse lugar do Pai Eterno E eles falavam assim Lá é muito milagroso Lá o pessoal tá indo E recebendo muita graça E eu nunca pensei Que um dia Eu fosse pra igreja Do Divino Pai Eterno E tivesse muita fé Com o Divino Pai Eterno E receber tantas graças Porque eu era muito nova Eu casei muito nova E eu não tinha assim Muita ilusão Sabe Aí depois Que eu tive os filhos Tive os netos Põe os filhos Pra fazer a primeira comunhão Comecei a renovação carismática Então graças a Deus Já tenho recebido Muita graça Eu tive um problema De uma depressão Tomei remédio controlado Graças a Deus Um dia eu falei Jesus vai me abençoar Que nunca mais Eu vou pôr remédio controlado Na minha boca E graças a Deus Eu já tenho tomado Um remédio assim Pra tranquilizar os neios Porque foi quando Na época meu marido faleceu Então eu fiz um tratamento Com um neurologista Mas graças a Deus Eu sempre sou abençoada Quando eu sento uma dorzinha Que nem eu cair Rebentei o tendão do braço E o médico falou Que eu tinha que fazer Uma cirurgia Eu falei Não doutor Eu não vou fazer a cirurgia Jesus vai me curar E graças a Deus Eu estou curada Dói o braço Dói as pernas Porque a gente está velha Um dia a gente senta Alguma dorzinha Que Jesus sofreu por nós E nós temos que sofrer Alguma coisa aqui também Na terra Mas sempre eu me sinto Eu mesmo Que sou muito abençoada Com as graças de Deus Do Divino Espírito Santo Nossa Senhora Aparecida Dona Josefa Me conta aqui Quantos filhos? Tem quatro Quantos netos? Neto tem sete E quatro bisnetos Quatro bisnetos já Interou cinco Mas eu ouvi falar Que a senhora é uma ótima avó Me conta aqui Dona Josefa A avó Como é que é? Qual é a diferença De ser mãe De ser avó? Como é isso? O negócio é muito bom A gente ser avó Parece que a gente ama Mais os netos A gente ama os filhos Mas depois que a gente Tem a avó Parece que é Uma coisa assim Muito importante Que é uma coisa Que foi mandada por Deus Vai se aumentando Na família Por acaso Tem os netos Depois os netos Casam lá vem os bisnetos Depois os bisnetos Crescem lá vem o tataraneto Porque se fosse Uma bisneta minha Já ter casado E ter filho Eu já tinha tataraneto Mas por enquanto Ainda não tem Mas eu quero conhecer Se Deus quiser Olha Dona Josefa Hoje Não só pra mim Mas pra toda a família A matriarca É o ponto De referência De toda a família Todos nós Nos espelhamos nela Na bondade Na generosidade E principalmente Na fé Então Ela é muito fervorosa Então Ela acabou passando Isso adiante Nessa fé No Divino Pai Eterno Eu já fui Já tive a oportunidade De ir a pé pra Trindade Também em épocas de festa Então assim Acompanhando a minha avó Quando eu era bem Bem mais novo Então assim Ela acabou Me ensinando Então não só a mim Mas também o restante Dos netos Também da família Então ela Pra definir hoje É o ponto de referência Da família Ai que bonito Né gente E aí A avó Josefa Quem é na sua vida? A minha avó É uma pessoa Incrível Todos nós Que temos ela Assim na nossa vida A gente fica até emocionado Porque a minha avó Pra mim Ela é uma pessoa maravilhosa Ela tá sempre do meu lado Tá sempre me apoiando É... Ela sempre Todas as dificuldades Que a gente tem Ela tá sempre dando O apoio Tá sempre orando Com certeza Eu acho que Deus É uma coisa incrível Até porque A gente É... Nós somos uma família católica E com certeza Isso veio dela A base é dela E eu sou infinitamente grata Pela vida dela Porque Pra mim Ela é o amor da minha vida Ai que bonito Né gente? E tem bisneto aqui também Pra falar com a gente O que você lembra Assim de marcante Da avó? De marcante da minha avó É... O quanto ela me faz bem O quanto ela cuida de mim E sempre cuidou O quanto ela Sempre conversou comigo E foi... E me apoiou em tudo Que eu sempre fiz E eu sou muito grata por isso E me fala aqui Qual que é a comida melhor Que a avó faz? Macarrão Ah... Hoje vai ter macarrão? Não sei Espero que sim Eu também espero que sim Hein? E quem é a avó Josefa Pra você? Ixi Minha avó pra mim É especial demais pra mim Sempre cuidou de mim Me ajudou Nas melhores E piores fases É... Ela é perfeita pra mim Sempre Me ensinando O caminho certo Né? Da religião católica Sempre buscar a Deus Minha avó é demais Pra mim Ai gente Ter vô Ter avó É bom demais Né? E a gente tá aproveitando Essa família linda Abençoada Da Ana Luísa Que também é uma colaboradora Da TV Pai Eterno Ana E aí avó Quem é? Ai eu fico também Muito emocionada Porque a minha avó Pra mim Ela é referência De tudo de bom Na minha vida Porque se eu e minha irmã Fomos criadas Com tanto amor Com tanta dedicação É tudo que ela ensinou Pro meu pai E claro Pros meus tios Então eu tenho como A minha avó Uma referência De Deus Pra mim Ela é a representação De Deus Na minha vida Vanessa Quando eu choro Quando eu sorrio Quando eu consegui A vaga na TV Adivinha quem foi A primeira pessoa Que eu contei E chorou junto comigo Então assim Tô até emocionada Então a minha avó Pra mim Ela é tudo E eu tenho certeza Que não teria A avó melhor Não teria essa matriarca Na nossa família Enviada por Deus Se não fosse a minha avó Então avó Eu te desejo Um feliz dia das avós E pra todas as avós E realmente Essas pessoas São enviadas por Deus E a minha avó Eu só tenho Gratidão E muito amor por ela Ela é um exemplo Pra mim E pra todos nós Benção pra todo vovô Toda vovó do Brasil Benção do céu E olha quem tá Rezendo conosco Quem A minha filhada Isabela Tá aqui Olha o China Você é Celiane Mandando a mensagem Obrigado 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 Isabela Menina linda Abençoada A benção do Divino Pai Eterno Família Abençoada E agora entregue Seu coração Rasgando o nosso coração Pro Divino Pai Eterno Colocando nossa vida Nas mãos de Deus Eu quero estar Cura-me 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 Abraça-me Abraça-me Lava-me as feridas Lava-me as feridas Lava o meu interior Pai 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 Vem me curar Vem me curar Pai Nesta noite Pai 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 Vem me curar Pai Vem me curar Pai Nesta noite Tua Tua graça Tua graça Pai Tua graça Pai Eterno Vem curar A cada um A cada uma A cada filho E filha Pai A tua graça A tua bênção Divino Pai Eterno Que cura Que santifica Que transforma A cada filho E cada filha Que está em casa Pai Eterno Abençoa também A água Que vossos filhos E filhas Colocam diante Da TV Todos que deram Tomarem Que foram aspegidos Por ela Tenha a saúde Do corpo E da alma A bênção A salvação Abençoe-nos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Boa noite Meu Pai Pai Vem me curar Pai Vem me curar Pai Nesta noite Pai Pai Vem me curar Pai Vem me curar Pai Nesta noite Pai Pai Vem me curar Vem me curar Vem me curar Pai Vem me curar Nesta noite Nesta noite Pai Vem me curar Vem me curar Vem me curar Vem me cura